Olá, hoje eu vou mostrar para vocês aqui umas maneiras diferentes de usar os lápis aquareláveis. Eu vou usar alguns lápis aqui aquarelável e pincel. Vou usar aqui uma vasilha com um pouquinho de água para usar a técnica. É que tem pessoas que não sabem usar o lápis aquarelável. Então, existem várias maneiras que você pode usar o lápis para aquarelar. No vídeo anterior, eu fiz uma técnica usando aqueles lencinhos umedecidos para fazer um sombreado, um fundinho em volta das flores e você pode usar essa técnica para fazer o fundo também, o fundo todo. E agora eu vou fazer aqui nas flores. Eu até comecei aqui já essa flor aqui com essa técnica e vou mostrar como eu estou fazendo e vou mostrar outras técnicas também. Aqui eu só vou pintar assim bem de leve, a flor toda bem de levezinho, né? Você pode usar a mão bem leve, não precisa colocar força em parte nenhuma, é só para fazer tipo um sombreadinho nas pétalas, bem de leve mesmo. depois você vem com, você molha o pincel, né? Tira um pouquinho do excesso aqui na beiradinha e você, com o próprio pincel, você vai vir aqui no pincel molhado, vai dar uma umedecida nessa ponta, não muito, e vai puxar aqui da parte de dentro para fora. escurecendo só a parte aqui de dentro. E o lápis é aquarelável, ele seca rápido, se não ficar bem umedecido, ele seca rápido. Essa mesma técnica você também pode vir aqui e dar mais uma esfumaçada, se você quiser. Se quiser, você pode vir puxando, né? Aqui eu já tinha passado. Agora, tem outras técnicas que você vai passar, por exemplo, aqui nessa flor, nessa folha, né? Tá pegando, né? Eu vou passar na folha, a folha aqui é onde eu quero que fique bem mais escuro. E com o pincel, pode ser com esse aqui mesmo. Eu vou puxar a tinta para o restante da folha. E vai ficar um aquarelado. E você também pode, com a mesma técnica, utilizar o pincel direto na ponta do lápis. Você vai passar o pincel molhado e você vai vir passando no desenho. Vai passar aqui o pincel umedecido e você vai puxando para o restante da pétala. Agora, meu pincel já secou. Passa. E vai puxando. Aonde você acha que você quer um pouco mais escuro, você volta lá e dá mais uma escurecida, né? Dá mais uma escurecida. Aonde você quer que ele se mantenha mais escuro. Deixa eu fazer mais uma aqui. Então, de acordo com cada desenho, com o tamanho, né? Vocês vão usando o pincel. Então, por exemplo, se o desenho é bem grandão, você utiliza um pincel grande. Se o desenho é pequeno, como esse aqui, você utiliza um pincel menor. E você, onde você quer um pouco mais escuro, é porque está secando rápido. Eu não posso botar muita água no pincel, porque não vai umedecer demais o papel. É porque aqui também está molhado. Aqui onde já estava seco, ele ficou, mas ele vai pegar melhor, né? Onde está molhado, ele não vai pegar tanto. Então, é assim. Aqui eu usei passando o lápis de leve e com o pincel utilizando molhado e passando aqui. E se você quiser, pode passar o próprio pincel molhado para dar mais uma espalhadinha ou não. Então, assim, aqui é passando o lápis, né? Eu utilizei esse aqui, passei o lápis e puxei com o pincel da própria tinta do lápis espalhando. Aqui eu já utilizei o pincel segurando o lápis e passando e colorindo e depois vindo reforçando as partes que você quiser. Então, são algumas maneiras de você utilizar os lápis aquarelável. Se você sabe de alguma técnica diferente para utilizar o lápis aquarelável, me conte. Se gostaram, deem um gostei. Se não me seguem, me sigam. Agradeço por ter assistido até aqui. Beijos e até a próxima.